No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre a menopausa e a pele sem vício. É cada dia mais comum a gente escutar que as mulheres que entram na menopausa, elas começam a requeixar que a pele tá feia, sem vício, sem glow. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é o ressecamento da pele, que acontece nesse período de baixa de hormônios. A pele, às vezes, que muitas vezes é uma pele oleosa ou normal, ela passa a se tornar uma pele seca. Isso faz com que a pele ganhe aquele aspecto craquelado e sem vício. E o segundo motivo é porque quando se entra no período da menopausa ou no climatério, a queda dos hormônios vertiginosamente, ela acontece junto com a perda de colágeno e elastina. E com isso a pele não tem mais aquela firmeza que ela tinha, dando essa aparência de cansada e com isso também fazendo com que se perca o vício dessa pele. Se esse é o seu caso, saiba que tem tratamento. Principalmente antes, nesse período perimenopausa, é muito importante que você faça procedimentos que estimulem o colágeno, seja tecnologias como laser fotona, ultrassom microfocado, como ultraformer ou liftera. Os bioestimuladores de colágeno também, ou o záforo, que é um infravermelho, que melhora tanto a qualidade da pele quanto também repõe colágeno. E também procedimentos que renovem essa pele e hidratem ela. Como, no caso, o záforo, que também faz essa hidratação da pele. E junto, procedimentos como o skin booster, que hidrata a pele de dentro pra fora. Então, se você está na menopausa ou está começando esse período, vem logo que a gente vai te ajudar.